Olha, eu tô tentando entender uma coisa. Por que que toda vez que eu falo sobre alguma coisa feliz, alegre com você, você não se importa? E quando eu falo com você sobre coisa triste, coisa depressiva, você se importa na hora, sabe? Você quer que eu seja infeliz, é isso? É isso que você quer? Porque nossa relação parece que depende das coisas estarem ruins, sabe? E eu não quero isso. Eu quero ser feliz, eu quero falar de coisas boas, eu quero que você fale de coisas boas também. Mas por que isso é tão difícil pra você? Sabe, toda vez, acho que você já deve ter percebido isso, toda vez que eu venho aqui, você só fala de coisa triste, só fala de coisa depressiva. Você vive reclamando que a sua escola tá indo ruim, sua relação com seu namorado tá indo ruim também, sabe? E você parece estar muito infeliz. E isso não é bom pra você. Porque você sabe, a infelicidade suga muita energia da gente, mais do que a felicidade. E aí E aí E aí